Ele é veloz, Sonic ou em sul Já foi, já passou por nós, Sonic ou em sul Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul Sonic é o mais veloz que há Lá vem com todo o rás, Sonic ou em sul Alguém ficou pra trás, Sonic ou em sul Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul Sonic é o mais veloz que há É o mais veloz que há É o mais veloz que há Sonic é o mais veloz, Sonic ou em sul